Olá, salve, salve, mais uma edição do Estação Cultura começando, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje nós conversamos sobre as audições para o coral da PUC-RS que estão com inscrições abertas. Também falamos do projeto Orquestra Literária, idealizado pelo escritor Paulo Scott, que acontece ainda hoje. E também tem aqui pelo programa Música, com o guitarrista Nicola Espolidoro, o baixista Caio Maurente e o baterista Luke Faro, eles que se apresentam do Festival Paulo Moreira. E as inscrições para o processo seletivo do tradicional coral da PUC do Rio Grande do Sul e para o novo coro de câmara da PUC já estão com as inscrições abertas que seguem até o dia 21 de fevereiro. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o maestro Márcio Buzato. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Márcio, tudo bem? Olá, Domingos, tudo bem? Uma salvação também aos amigos da TVE. Bom, vamos falar um pouco sobre esses dois ingressos, essas duas possibilidades de cantar na PUC e com a PUC e com a Orquestra da PUC. É uma seleção já para pessoas que cantam. Queria falar justamente quem pode estar se candidatando a participar do coral e do coro. Bom, os dois grupos são grupos abertos a pessoas internas da universidade e também externas. Então, é aberto a qualquer pessoa, basicamente. Porém, há um processo seletivo de audições em que, para cantar no coral da PUC, é preciso ter dois anos de experiência em coral ou em canto solo. E já para o novo coro de câmara, o pré-requisito é ter leitura musical, que a gente chama de solfejo musical. Então, ter uma experiência com essa leitura para poder ingressar no grupo. Bom, para quem já tem um mínimo de experiência, mas talvez não consiga distinguir a diferença entre os dois grupos, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essas diferenças. Sendo que o coro é um projeto novo, isso? Exatamente. O coral da PUC, ele já tem 67 anos de história e muitas realizações. É um coral maior, nós estamos com média de 50 a 60 integrantes e tem uma programação já estabelecida. É um coral realmente um dos mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. Esse novo coro de câmara é um coro pequeno, uma versão reduzida e voltado ao exercício da leitura musical. Então, a gente percebeu que tinha uma lacuna no nosso ensino de coral aqui e resolvemos, então, aplicar essa modalidade de coral para desenvolver a leitura especificamente. Bom, então, em ambos os grupos, as duas possibilidades, para quem já tem alguma experiência, ele é interessante estar nesses grupos para aprimorar não só a sua técnica, né? Porque o coral tem um repertório extenso em termos de repertório, mas também um coro para aprimorar, principalmente, a questão da leitura. Então, tecnicamente, e a leitura também, está sendo aprimorada, muito estudada nesses dois aspectos, nesses dois grupos, principalmente no segundo grupo, a questão da leitura. Exatamente. Nos preocupa um pouco o fato de fazer músicas sem ler as partituras nos seus mínimos detalhes. E quanto melhor um cantor lê, mais músicas ele consegue produzir e mais rápido. Então, a gente pode ter muito mais concertos, fazer obras mais extensas, mais complicadas. E fica mais prazeroso também o ato de cantar quando você consegue dominar rapidamente o seu instrumento, que é a voz. Bom, e até essa experiência de começar num coro e pensar numa ideia de solo também, né? Dominando, aperfeiçoando a sua técnica individual e a sua leitura também são coisas que caminham juntas e que super se ajudam uma a outra, né? Sim, certamente, né? Você vai desenvolvendo a técnica vocal, a leitura, vai aprendendo repertórios diferentes e nisso vai fazendo solos, vai fazendo participações especiais. Então, a gente tem concertos lá na PUC que são bastante variados em termos de estilos, né? A gente vai ter um, por exemplo, esse ano que é com obras de Ariel Ramírez, com violão, com bandoneon, com piano, charango. E depois vamos ter a oportunidade de fazer também, como convidado, obras icônicas como a Nona Sinfonia de Beethoven com orquestra. Fazemos rock, fazemos músicas étnicas. Então, essa experiência global do cantor, ela se intensifica à medida que ela consegue ler mais. E é isso que a gente procura com esse novo coro e também fortalecendo o tradicional coral da PUC. Então, para quem quiser ter essa experiência e aumentar a sua experiência, a sua técnica, as inscrições são gratuitas. Então, já parte daí, né? Já não gasta nada para se inscrever e pode estar concorrendo a essa vaga para aprimorar a sua técnica, seus estudos e aperfeiçoar seu conhecimento na área musical. Então, as inscrições vão até o dia 21 de fevereiro e no site da PUC, www.pucrs.com.br, na área de cultura, no programa Barra Cultura, o pessoal tem maiores informações. Isso, mais informações, né? Exatamente. No site da PUC-RS Barra Cultura vai encontrar toda a programação e os links para inscrição gratuita. A participação no coral é totalmente gratuita. E também deixo o convite aqui para acessarem o Instagram, PUC-RS Cultura, que lá tem não só a programação do coral, mas como toda a programação da universidade na área de teatro, literatura, música. Então, todas as áreas estão ali divulgadas semanalmente no PUC-RS Cultura no Instagram. Muita coisa vai acontecer esse ano, com certeza, por lá. Com certeza. Márcio, obrigado pela tua presença e uma boa sorte para vocês. Nós agradecemos e aguardamos as inscrições, então serão todos muito bem-vindos. Certo, até a próxima. E o Estação Cultura segue com a primeira música do Nicolás Polidoro, do Nuque Faro e também do Caio Maurente. Eles participam do Festival Paulo Moreira em março, quer dizer, logo em seguida está rolando, mas depois a gente fala sobre isso. Então, música, por favor, por isso. Música Música Tchau, tchau. 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 que resumir é uma espécie de curadoria que vai se encaixando a partir da minha condição de leitor de poesia, porque eu estou com 56 anos e se eu tivesse que me resumir no espectro de tudo que eu fiz na vida, eu diria que eu sou um leitor de poesia. Essa curadoria, com esses textos montados na hora, seguindo o ritmo que o Flú estabelece. E na formação atual, que já teve algumas formações, a gente tem a sorte de contar com o Marcelo Fornazê. Então dá para dizer hoje que você encontra no Spotify a Orquestra Literária nessa formação. Flu, Fornazê e Paulo Scott. Falando justamente do Spotify e da questão musical, Flú, fala um pouquinho para nós, um pouquinho mais, como é que vocês organizam, ou principalmente tu que organiza e dá esse ritmo para que o Scott faça as leituras, como tu acaba trabalhando? Esse fluxo acaba pintando muito ao vivo, pinta naquele momento ali, como é que funciona essas tuas ideias musicais que tu joga para o Scott ali no momento dessas intervenções? O normal é o Scott dar o tipo um clima, assim, dizer, ah, isso aqui é rapidinha, né, é mais violenta, é mais romântica e tal, né. Às vezes nem isso também, né, nós damos o clima e ele resolve fazer uma coisa um pouco mais rápida ou mais romântica. Mas o legal dessa história do Spotify, que tem, né, esse trabalho lá, é que a gente fez exatamente o que a gente sempre fez, né, lá sem combinar nada também, era tipo, isso aí, saiu um acorde, uma coisa um pouco mais embaladinho e tal, aí o Fornazê e o Scott tinha atrás e fez o poema, daí a gente botou um, ou já tinha um beat, ou botou um beat, e não, assim, ó, tipo, é, o total improviso que sempre rolou, rolou também nessas músicas que estão lá, né, e tem sido, tem sido sempre assim, a gente não tem nenhum, nenhum tipo de orientação, assim, de pensar o que fazer e tal, né, o negócio é rolar, é fazer aquela coisa acontecer naquele momento, né, uma coisa única, geralmente já, aquele acontecimento único daquele momento com as colagens do Scott, às vezes ele improvisa também, né, fora essa aí das colagens dos livros e tal, ele improvisa alguma coisa em cima de temas meus, músicos, assim, né, as músicas doutorais também, e o Fornazê é aquele clássico dele, né, que tudo que ele toca fica lindo, maravilhoso, então, um baita parceirão também nessa história toda, e hoje vai rolar com algumas convidados e alguns parceiros, que eu queria falar sobre como vai ser a dinâmica, que também junta, além disso tudo que vocês falaram, essas participações. Então, a orquestra literária, né, Ollit, ela sempre integra pessoas nessa performance, assim, então, o que que acontece? A pessoa sobe no palco junto conosco, ela vai lendo seus textos e vai ficando mixado, entremeado a versos dessa pessoa com improvisações minhas e essa leitura, né, do clima que o Flú e o Fornazê fazem tão bem. Eu acho que o importante de dizer, Grilo, é, e eu já subi no palco com outras pessoas, outras, outros músicos, é que nada disso aconteceria se não fosse essa vibração incrível que o Flávio tem, né, essa tranquilidade criativa, assim, no palco. Então, tudo que acontece nesses 21 anos de parceria, vem muito da tranquilidade que o Lu tem, e essa coisa que ele falou é muito verdade. Em vários momentos, a gente funciona muito do olho no olho, assim, sabe? Bom, e com o Fornazê não precisa dizer nada, porque ele é um gênio, né, ele capta na hora, assim, e torna aquilo que já é ok, que já é bacana, ele torna uma coisa incrível. Então, como diz o Fornazê, que foi essa nossa etapa agora, né, ele disse, cara, vamos se encontrar pra fazer aquele negócio de poesia, né. Foi bem isso que ele me disse numa festa, a gente tava os três, e a fase atual da Orquestra Literária, que é o Poema Sample também, tá nessa pegada aí do Marcelo Fornazê, sabe, convidado especial. Bom, então, o pessoal que quiser participar dessa coisa de fazer poesia, que acontece lá no Olite, o Orquestra Literária, hoje, a partir das 20 horas. E quem tá assistindo a nossa representação, às 10h30 da noite, tenta dar uma passada lá, ou também busca lá no Spotify, dá uma procurada pra ver o que o pessoal já registrou, mas hoje, a partir das 10h, às 8h da noite, lá no Clube de Cultura, na Ramiro Barcelos, 1853. Flu, Scott, obrigado pela participação de vocês aí, cara, um bom evento pra vocês, satisfação em revê-los, certo? Obrigado, amigo. Até a próxima, e a gente segue com mais música com Nicolás Polidoro, Luke Faro e Caio Morente, e logo em seguidinha, eu troco uma ideia com eles. A CIDADE NO BRASIL 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 CONHECE ELE PESSOAMENTE CONHECE A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que são oito, nove shows, se não me engano. É, são... Vou fazer o seguinte, a gente vai encerrar o programa aqui, eu estou contando o tempo aqui, o pessoal fica falando no meu ouvido enquanto eu estou tentando conversar contigo aqui, Nicola. A gente encerra o programa aqui na entrevista, a gente não toca a última música e aí eu tiro o ponto aqui e a gente consegue conversar. Porque a gente está com o tempo estourado, então vamos fazer o seguinte, eu queria que tu falasse, só para finalizar aqui, como é que a ideia, porque a gente vai conversar amanhã com o pessoal do festival, o pessoal dá mais informações sobre o festival do Paulinho Moreira. Mas só diz aí qual é a ideia de vocês daqui para a frente com o trio. Temos umas composições, mais minhas, mas eu vou instigar os guris a botar umas na roda também, que eu sei que eles têm, e é um som muito fluido, a gente sempre se junta para tocar e a coisa acontece fácil, para se gostar pessoalmente e musicalmente, né? Só uma rapidinha do Paulo. Muito rapidamente. Não vai dar, então. Então não deu. Em 99, o Sessão de S fazia sempre uma festa de aniversário. Teve no Porto de Elias, eu estava começando a tocar e desconhecendo a sépia, 98, eu achei tudo, e o Paulinho me chamou para dar uma canja no Porto de Elias, ela está velha aqui com freitas, enfim, só para te ver o quilate da pessoa. Excelente. Vamos fazer o seguinte, a gente encerra a Estação Cultura de hoje apertadíssimo, e a gente volta amanhã falando sobre o festival do Paulinho Moreira, e vocês procurem os guris individualmente pelas redes sociais e também rebejam o programa da maneira que vocês acharem melhor, certo? É isso aí.